Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e tô chegando com a questão 146 da prova amarela. Questão muito legal e eu vou te dar uma visão aqui que você vai amar. Vem comigo. Mas antes da gente começar, pessoal, deixa eu mudar pra menor. Antes da gente começar, família, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai usar o método dos 50. Mas Renato, que diacho é esse de método dos 50? É a primeira técnica do método MPP que nos mostra como interpretar. Vamos sublinhar, vamos lá. Para chegar à universidade, um estudante utiliza um metrô e depois tem duas opções. seguir no ônibus percorrendo dois quilômetros, alugar uma bicicleta ao lado da estação do metrô seguindo três quilômetros pela ciclo-v. O quadro fornece as velocidades médias do ônibus e da bicicleta no trajeto metrô-universidade. Beleza? Tá ali, por dia. A fim de poupar tempo no deslocamento para a universidade, em quais dias o aluno deve seguir pela ciclo-v. Ou seja, vamos lá. Indo direto ao ponto. Ele quer saber quando na ciclovia, ou seja, quando ele for de bike, vai ser mais rápido que ir de ônibus. Beleza? E aí tem que usar velocidade. Velocidade é o quê? Distância sobre o tempo. Beleza? Você pode até usar essa pirâmide aqui. Você faz o traço aqui e tal. Que você bota V, D, T. Beleza? Aí quem você quer encontrar, você vai fazer o quê? Você vai tapar. Por exemplo, se eu quero encontrar velocidade, faz esse triângulo aí. E, ó, quero encontrar velocidade. Bota a mão na velocidade. Opa, velocidade é distância sobre o tempo. Nesse caso, eu quero encontrar quem? O tempo. Correto? Ó, quero encontrar o tempo. Esconde o tempo. Distância sobre velocidade. Então, o tempo é a distância sobre a velocidade. Beleza? O tempo vai ser a distância que ele vai sobre a velocidade. Legal, né? Da pirâmide C. Então, vamos lá. Vamos ver na segunda, né? Vamos ver aqui segunda. A gente vai ter que olhar um a um. Deixa eu sair daqui, ó. Que aí fica melhor, ó. Pra não ficar na frente, né, tal. Vamos lá. Segunda. Distância sobre a velocidade. Vamos ver primeiro o ônibus, beleza? Vamos ver o ônibus. Ônibus. Vamos ver o ônibus. Beleza? Ônibus. Tá aqui o ônibus. E aqui eu vou botar a bike, né? Tá a bike. Beleza? Então, ônibus, galera. Qual é a distância? Qual vai ser o tempo do ônibus? Qual é a distância que o ônibus percorre? Dois. E na segunda, qual é a velocidade? Nove. Então, dois nonos da hora. Beleza? E a bike? Como é que eu vou... Deixa eu botar mais pra cá a bike. Que aí dá espaço pra gente fazer outro. E a bike? Qual é a distância da bike? Três quilômetros. Como é que vai ficar o tempo? Três. Dividido pela velocidade, que é quinze. Beleza? Três quinze. Aí eu vou simplificar aqui, ó. Dividir geral por três. Três. Então, aqui vai ficar dois nonos. Da hora. E aqui o tempo vai ficar um quinto da hora, né? Três dividido por três. É da hora, né? Três dividido por três dá um. Quinze dividido por três dá cinco. Deixa eu voltar aqui pra você. Agora, galera. O que a questão quer saber? A questão quer saber quando vai ser... Ele vai poupar tempo indo com a bike. Ou seja, quando a bike... Em qual dia da semana a bike vai ser mais rápida do que o ônibus? E aí, você tem várias maneiras de fazer. Vou te pegar por sessenta, igualar a fração. Mas pega esse super poder que eu vou te dar aqui. Você, na real, quer ver se essa fração aqui, um quinto, é menor que dois nonos. Por quê? Se um quinto for menor do que dois nonos, eu levo menos tempo de bike. Tudo bem? E aí, olha o super poder que eu vou te dar. Já te dei o da pirâmide aqui. Você vai pegar aqui e vai comparar. Um quinto é menor do que dois nonos. E aí? Um quinto é menor do que dois nonos? É isso que tu tem que ver. Aí, qual é o super poder? Ao invés de você dividir, família, você vai multiplicar cruzado. Pluf, pluf. Sempre mantendo esse carinha aqui, essa continha. Então, vamos lá. Um vezes nove dá nove. Menor. Cinco vezes dois dá dez. Aí você vai analisar. Nove é menor do que dez? É. Então, um quinto é menor que dois nonos. Acabou. Então, na segunda, é mais vantajoso de bike. Meu Deus, Renato. Como é que eu sei disso? Eu posso usar isso sempre ou só toda vez? Só toda vez. Então, vamos lá. De novo pra você pegar, porque isso vai salvar a tua vida no Enem. Escuta. Escuta que eu quero que você faça o último Enem da sua vida, tá? E siga na carreira que você vai seguir. Seja um bom profissional. E vamos junto. Você quer ver se um quinto é menor do que dois nonos. É isso que você quer ver. Porque pra poupar tempo tem que ser menor. E aí, o que você vai fazer? Você vai multiplicar cruzado. Mantendo sempre essa continha aqui do lado de cá. Um vezes nove dá nove. Menor. Cinco vezes dois dá dez. Nove é menor que dez? É. Então, um quinto é menor do que dois nonos. Se desse ali, por exemplo, onze menor do que dez. Ah, não deu. Então, um quinto não seria. Nesse caso, é. Então, segunda, eu já sei que vai economizar. Segunda, eu vou poupar tempo. Então, eu boto ok. Aí, pega esse outro bizu aqui pra tu ganhar tempo na prova. Porque Enem são muitas questões. E você tem que ganhar o quê? Tempo. E é isso que eu quero que tu ganhe. Correto? Foca nas opções que tem segunda. A letra A tem segunda. E a letra C. As outras não tem segunda. Então, eu já elimino. Eu fico com a letra A e a letra C. Na letra A tá segunda, quinta e sexta. Na letra C tá segunda, quarta e sexta. Opa! Sexta-feira aparece nas duas. Então, eu vou ter que ver se na quarta ou na quinta. Pegou a visão? Olha o tempo que tu tá ganhando. Agora, vamos ver a quarta primeiro. Vamos ver a quarta? Vamos ver a quarta. O ônibus. Porque essa questão é uma questão que foi feita pra você perder tempo. Ela não é difícil. Não é a questão mais difícil do Enem. Mas foi feita pra você perder tempo. Mas eu te dei poderes. Então, você fica entre a letra A e a letra C. Beleza? Então, vamos lá no ônibus. Como é que vai ser o tempo do ônibus aqui na quarta? São dois quilômetros. A distância sobre a velocidade. Dois quilômetros. Na quarta, a velocidade é quinze. Dois quinze da hora. A bike. Como é que vai ficar o tempo da bike? A bike são três quilômetros. E aqui é vinte e quatro. Correto? Vinte e quatro. Beleza? Três quilômetros e ali é vinte e quatro. Deixa eu apagar aqui. Três quilômetros e ali é vinte e quatro. Devemos simplificar de vez em quando ou sempre? Sempre. Divide por três. Então, o tempo aqui vai ser um oitavo. Da hora. Vai se estressar? Não. Você quer ver se a bike é menor que o ônibus. Então, um oitavo tem que ser menor que dois quinze avos. Beleza? Multiplica cruzado. Sempre mantendo. Quinze vezes um dá o quê, galera? Quinze. Oito vezes dois é dezesseis. Opa! Quinze é menor do que dezesseis? Sim. Então, na quarta também vai levar menos tempo. Então, o gabarito só pode ser a letra C. Marca o V da vitória na letra C. Zero trauma. Maravilha? Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Espero que tu tenha pegado esse bizuco. Ele é muito, mas muito poderoso mesmo. E eu trouxe ele aqui pra você ganhar tempo no Enem e olhar as opções, beleza? Se você já faz parte do grupo de 5% do curso do Enem, qualquer dúvida, veja a aula, revisa, tá? E continua vendo aqui. Se você tá no YouTube, acompanha aí a correção das aulas. Se tiver oportunidade, vem pro grupo de 5% do Enem pra você evoluir, chegar no seu próximo nível e fazer o seu último Enem usando o método MPP. E deixa aqui, se tá no YouTube, deixa aqui nos comentários como essa questão te ajudou. Se você gostou desse bizuco que eu te dei, valeu? Tamo junto, pra cima deles, até uma próxima questão. Até lá.